Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como conectar a sua TV da Samsung na internet através aqui do cabo de rede, um cabo de rede comum. Esse cabo de rede aqui, ele possui um metro e meio. O meu roteador está aqui do lado da TV. Então pessoal, primeiramente eu vou conectar ali o cabo de rede na TV e depois eu vou mostrar também conectando ali no roteador, na entrada correta do roteador também, porque não é qualquer entrada. E depois finalizar aqui com a configuração na TV. Então pessoal, já estou com a TV aqui a partir de trás dela. E aqui é muito simples. Nós vamos pegar essa ponta do cabo aqui e vamos conectar ali na entrada LAN da TV. Que é essa entrada aqui. Então vamos fazer a conexão. Ele deu um estrago, então quer dizer que já está bem fixo. E agora sobrou aqui o outro lado que nós vamos agora conectar no roteador. Beleza pessoal, atrás do meu roteador, esse roteador aqui é um roteador fibra ótica. Então ele tem aqui a entrada LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4. Então eu posso conectar em qualquer uma dessas entradas LAN. Alguns roteadores possuem entrada WAN, que é uma entrada azul. Não conecte nela porque senão não vai funcionar. Nesse caso aqui é outra entrada, mas alguns roteadores tem a entrada WAN. Então sempre escolha entradas LAN. Aqui você pode conectar em qualquer uma, tá? Então eu vou conectar em uma aleatória aqui. Beleza, já conectei. E agora vamos para as configurações na TV. E beleza pessoal, depois tudo conectado, tudo certinho na TV e no seu roteador. Aí aqui na TV nós vamos ter que entrar aqui no menu com os direcionais aqui do controle. Então você vai descer na seta e aqui você vai vir para o lado direito. E aqui você vai descer até todas as configurações e vai clicar em cima. Clicou em cima ele vai vir para esse menu aqui que é o menu da TV, o menu completo. Aqui você vai descer até a opção aqui de conexão e vai vir para o lado. E aqui você vai descer até a opção aqui de rede e vai clicar em cima dele. Clicou em cima nós vamos vir agora em abrir configurações de rede e vai clicar em cima dele. Então como a gente quer configurar com cabo de rede, nós vamos selecionar aqui cabo. Vai clicar em cima dele, aguarda ele fazer a verificação. Beleza, aqui é só você dar o ok e apertar a casinha do seu controle remoto para poder voltar para a tela inicial. E daí você já pode utilizar a sua TV conectada na internet através do cabo de rede LAN. Beleza pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.